Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como desativar ou ativar os botões virtuais ou gestos de navegação no celular Motorola Moto G53 5G. Funciona assim, você pode ter duas formas aqui de navegar no seu celular. Você pode ter os botões virtuais, que são esses botões que ficam aqui embaixo, você clica para cima, esse botão ele volta, você clica para cima, esse aqui ele vai para essa parte da tela inicial e você abre algum aplicativo, esse aqui vai mostrar os apps abertos, então mostra assim, isso aqui são os botões virtuais, outras pessoas preferem ao invés de navegar com botões, navegar por gestos, então aqui surge um botão e você faz por gestos para que você acesse as opções. Se você tem essa dúvida de alterar, fica aqui comigo que você vai descobrir como é fácil. Então nós vamos acessar essa opção aqui, clico para cima, vou nas configurações do celular e ao acessar as configurações várias opções vão aparecer. Você vai ver descendo nesse celular até você chegar em gestos. Em gestos tem aqui, use gestos e botões para abrir as funções mais usadas com rapidez, posso clicar aqui em cima. Chegou aqui em cima em gestos, você tem várias opções, você tem aqui o navegação no sistema e ele está em navegação com três botões. Olha a opção aqui, navegação no sistema, navegação com três botões, eu clico em cima e ele vai aparecer as duas possibilidades que você tem. Note que é instantâneo para ele alterar, navegação com três botões, navegar com três botões na parte inferior da tela. Ele mostra aqui as opções, se eu clico nas ferramentas ele diz, segure o botão home para ativar o Google Assistente, então tem mais algumas opções aqui e beleza, ele tem as opções de navegação com três botões. Se o seu está assim e você quer mudar para gestos, nós já vamos mudar. E se o seu está em gestos e você quer mudar, para três botões também é fácil alterar. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist bem show de bola com mais dicas, truques, funções e recursos desse smartphone. Não perca a oportunidade de assistir, maratonar esse conteúdo que você vai gostar de muitos outros vídeos, muitas dicas e funções que talvez você nem soubesse que estavam disponíveis no seu dispositivo. Então vamos agora mudar para navegação por gestos. Navegar com gestos simples, eu clico e seguro aqui para ativar a chavinha, ele já mudou para gestos. Se eu clicar aqui nessa parte das configurações, outras opções vão aparecer. E temos aqui, sensibilidade na navegação de gestos, deslize para invocar assistente, borda esquerda, borda direita, barra de navegação mostrar ou ocultar. Então ela não vai mostrar, mas quando eu passar aqui, ele vai fazer aqui a função. Então temos essa opção, ou mostrar aqui também, e ele aparece aqui. Então eu deixei dessa forma, ele está no modo de gestos, eu clico para aqui, sim, ele vai recolher, eu clico e seguro até a metade, ele aparece o que está aberto, os aplicativos que estão abertos, normalmente. Eu clico aqui de novo, ele recolhe para a tela de início, eu estou aqui acessando alguma outra área, eu clico aqui, já sai daquela tela. Então você tem aqui essas funções bem legal, bem bacana que você pode utilizar. Eu cliquei e segurei, ele mostra que está aberto, eu clico assim, ele recolhe. Então vamos voltar lá naquela mesma tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, verificar se ela está aberta. Ela está aberta, eu clico em cima, vamos em gestos. Então se o seu está em gestos e você não está gostando, você vem em navegação com três botões, tem navegação por gestos e navegação com três botões. Depois cliquei aqui, instantâneo, ele já altera e você já tem aqui todas as funções disponíveis de novo com os três botões aqui embaixo, bem simples e bem fácil para você utilizar. Não esquece, se você gostou muito desse vídeo, não esquece do seu like, não esquece de deixar um comentário no vídeo, porque essas ações fazem com que o YouTube identifique que esse é um vídeo interessante, show de bola, e que ele pode compartilhar com mais pessoas, ele pode continuar colocando esse vídeo em evidência, conto com você, gostou desse vídeo, não esqueça de assistir muitos outros vídeos e te vejo no meu próximo vídeo.